Fala aí rapaziada, olha onde que eu tô indo aqui ó, tentando chegar num bracinho ali de uma lagoa ali pra ver se a gente consegue trazer algum peixinho pra vocês aí, tem um amigo nosso aí do nosso canal aí ele tá bem ali atrás ali ó, ele quis vir pescar cara, aí vim trazer ele hoje aí pra fazer uma pescaria aí com nós de barranco e ele trouxe a namorada dele, eles estão ali pra trás ali ó, tem que esperar eles aqui estamos chegando ali do lado da lagoa ali, mas vão aí gente, acompanha nós aí, tenho certeza que vai ser uma brincadeirinha muito gostosa aí, ele vai fazer uma pescaria de ispa artificial aí, espero que ele goste também vocês aí que acompanham nosso canal aí, também quiserem vir fazer uma brincadeira com nós é, já deixa então um convite aí pra vocês, tá bom? é isso aí, vamos lá gente, um abraço, fica com Deus aí ó, ele conseguiu chegar aqui ó a situação, o que que um pescador não faz né? vira o pé da menina é isso aí mesmo gente, vamos ver se a gente consegue se divertir um pouco ali acompanha nós aí, dá um salve Luquinha salve e aí, tá de boa aí? suavinho? isso aqui é pelando até naquele jeito olha só, olha o bracinho bom hein olha o lugarzinho bom pra bater traíra também, tá vendo? essa vegetação aí ó aí estouro pra traíra daquele lado ali ó acho que vai dar mais resultado ali ó vai dar uns resultados da hora olha a situação, tá aqui rapaziada? tá tolando aí Luquinha? então, olha aqui caraca moleque vamos ter que regular essa carretilha aqui agora o louco velho, aqui, aqui, aqui vem atrás da isca aqui ó nossa, vamos ter que ver até da isca, irmão sério, minha velho, tá vendo a isca, cara? vem pro mato soltou olha lá velho filha da puta, bateu mano, ele foi pro mato velho olha o tamanzinho aí, amor olha aqui nem, nem senta, mano nem senta gravando velho caraca aí, ó aí rapaziada tucunaré deixa eu ver se eu consigo eu nunca vi o tucunaré sério, cara nossa, o problema é que eu tô de mau jeito aqui deixa eu soltar aqui liberar ele aqui olha o tamanzinho do tucunarézinho, ó aí Lucas vai que vai que daqui a pouco sai soltar ele aqui, ó soltar ele pertinho vê se você pega ele aí, ó vamos ver se não é pega aí o maior o Luquinha tá aí nos arremessos aí já, né Lucas? é tá com um spinner aqui também porque tá ventando muito lá tinha batido um, velho tinha batido um pequenininho aham mais um pequeno vamos ver se não é consegue trazer um bidela aí, velho o problema é, a época é foda muito vento a água tá fria, tá vendo? boa boa tô filmando você, você cai e vai aparecer no YouTube caraca, agora tá pegando na cintura aí tá tá muito longe cuidado você não puxar e não escapar e não pegar, não sei a isca não dá pra ir lá? saiu? aí, ó já fica aí mesmo bom, hein Lucas foi pro Garranjo um pouquinho ah, pequeno também você consegue enxergar ele, amor você consegue enxergar ele, amor? olha o jeito que ele é aí, rapaziada mais um, ó maiorzinho que o primeiro lá deixa eu liberar aí, ó aí Lucas, maiorzinho, hein Lucas tá crescendo, tá crescendo é você quer ver? ela nunca viu um tucunaré, ó vou entregar o tucunaré na mão dela e fazer ela fazer a soltura vai ficar registrado aí no nosso canal deixa o chinelo aí, vem de pé é esse é o chinelo tá vendo onde que eu coloquei aqui, ó a mão na boca dele? não pega no corpo dele pega no corpo dele não não olha o dedo aqui na boca dele não tem nada tem dentro, tem nada aí, aperta aperta se não ele pular aí, ó tô com naré faz a soltura dele lá agora pode soltar aí, ó pra você não ir muito pra lá aí, ó aí, ó foi embora aí ele vai embora deixa eu levar ele pra ali, ó aí, ó aí, vai pra vida é isso aí ae, garoto pegou um? um vamos ver aí, ó pelo menos vai embora dedão peguei um aqui, ó ah, mas tá bom, ué melhor que nada mostra aqui cuidado aí com o garaté, hein aí, ó mostra aqui na câmera aqui libera ele aí senão você vai deixar ele escapar traz aqui pra mostrar aqui pra rapaziada que você pegou um aí, vamos ver o peixinho? aí, ó o fiote de lambari o fiote, hein aí, ó o bonito tem, cara coloração bonita, velho dá horinha aqui, ó peraí, peraí antes de você soltar, ó cuidado aí você pega ele aqui você segura ele assim, ó pega o dedão na praia de baixinho isso aí, tá vendo, ó aí, rapaziada ó o peixinho que o nosso amigo pegou vai, pega ele aí pra você aprender como que pega ele tem? aí, ó mostra aí aí, garoto show de bola, hein faz soltura dele aí, vamos ver aí, ó show de bola rapaz, hoje tá frio pra cacete, velho ó o sol não tem nem sol tá ventando hoje tá muito ruim, velho olha lá, rapaziada, ó o rapazinho já falou aí que não tá frio tá até tremendo de frio, ó rapaz, pensa no frio que tá tá não, bobeiro tá frio não você que tá ficando velho rapaz, tá difícil de sair peixe, velho ô, tá frio não você que tá ficando velho então só foi embora já, ó vou falar que tá ventando demais, ó pelo menos conseguiu tirar uns tuconarezinho aí um fiotinho de pardal um fiotinhozinho ali mas bacana a intenção é essa daí né parceiro oba peguei mais peguei ou não mato mata aqui é isso aí e eu vou 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 e eu vou